Vamos lá, queridas, para o signo de touro, mais uma leitura na energia geral. Se teu signo é touro, eu tenho certeza que essa leitura vai te ajudar de alguma forma, te trazendo direcionamento, acalento, alento ao teu coração. E que Deus, nessa manhã, venha nos amparar. Que Deus, nessa manhã, venha nos guiar, venha nos livrar de todo o mal. E que o Espírito Santo de Deus venha nos cercar, que anjos, arcanjos, querubins e serafins estejam prontos para nos defender. E que nossos inimigos jamais venham prevalecer sobre as nossas vidas. E que o mal que se levantar venha a cair, porque é todo poderoso, ele está conosco. Bom dia para você, que é taurino, que Deus abençoe a tua vida e a tua família também. Queridos, vamos ouvir a voz dos nossos corações nessa manhã. Se você necessita uma leitura pessoal na capa e na descrição do vídeo, você encontra o meu contato. Não perca tempo. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo, queridos. É porque é muita coisa para uma só pessoa, mas dá tudo certo no final. Outra coisa que eu vou falar. Eu não recebo ligação. Eu só recebo mensagem pelo WhatsApp. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui diz, touro, que vale a pena você ouvir a voz da tua intuição. A voz do teu coração. Porque o teu coração, ele não vai te enganar. E vem falando sobre isso nessa manhã. Então, às vezes, Deus está ali, né, acalentando o nosso coração, mas a gente está atropelando a voz de Deus. A gente está se angustiando. A gente está se precipitando. A gente mete a carruagem na frente dos bois e a gente se precipita. Mas aqui diz que você não deve se precipitar. Eu estou falando emocionalmente. Você deve ouvir a voz do teu coração e não se preocupar. Que Deus, ele está no controle de tudo. Fala também sobre uma solução que chega na tua vida financeira hoje. Eu vejo alguém trazendo uma solução. Uma solução financeira chegando e chegando na hora certa. Porque Deus, ele não desampara ninguém, né? Deus, ele vem em nosso auxílio. E Deus, ele não desampara ninguém jamais. Fala também sobre você mudar o comportamento de vocês com alguém. A partir de agora, você vai tratar alguém aqui de maneira fria. Por quê? Porque essa pessoa, ela não se comportou bem com vocês e vocês estarão se comportando friamente com essa pessoa. Vamos iniciar a nossa mensagem. Setor de trabalho, aqui diz que vai mudar o local. Vai mudar radicalmente a tua atividade de setor de trabalho. Muitos taurinos encerrando ciclos com muita facilidade. Essa semana, você também vai se sentir muito cansado e sobrecarregado no setor financeiro. Entende? Eu sinto que é como se houvesse dívidas maiores do que os ganhos. Ou o touro fez ali dívida, fez estripulia, não deveria ter feito. E aí agora vai ter que trabalhar para organizar o que está desorganizado. Mas no final vai dar tudo certo. Ciclos serão fechados e você também vai evitar contato com algumas pessoas. Touro vem de uma trajetória de muitas perdas emocionais. E não foi fácil chegar até aqui. Mas Deus, ele nos leva para novos caminhos, abre novas portas e cura as nossas feridas. E tudo muda com o passar do tempo. E Deus é quem traz essas mudanças. Eu sinto que o momento que tu vive hoje é mais leve do que no passado. No passado houveram tribulações, houveram exprovações, mas que te fizeram forte. Hoje há uma determinação muito grande e que você superou, você venceu e que você mudou de fase. Fala também sobre você ficar atento ao passado e não retornar ao passado e agradecer pelo hoje, entende? Porque muito Deus tem feito por touro. Você vai conseguir dar a volta por cima, uma pessoa, uma figura feminina da tua família vai precisar da tua ajuda. Fala também sobre decepções que você teve e que você terá ao longo do tempo. Porque as decepções, touro, elas nunca deixarão de existir. E através das decepções, das quedas, das lágrimas que a gente derrama e que a gente aprende. Estamos aqui, a gente acha que a gente aqui é vítima de alguma coisa, queridos. Nós estamos aqui porque somos espíritos devedores. E nosso espírito tem uma necessidade de se movimentar. O espírito tem uma necessidade de aprender, de crescer, de evoluir. E a gente só aprende tudo isso que eu acabei de dizer a partir do momento que coisas negativas vêm em nossas vidas para que a gente aprenda a ser mais forte. Setor financeiro, essa semana vocês terão medo de talvez não dar conta de... Sabe quando a gente tem medo de não dar conta da responsabilidade? Eu sinto isso. É como se você tivesse muito medo de não dar conta, de arcar com os compromissos, queridos. Deus, ele está no controle e ele vem falando isso desde o início da mensagem. Um documento importante vai ser assinado, você vai receber uma boa notícia, setor de trabalho. Essa semana vão querer te dar atividades que não competem a você fazer. Mas aí vai muito da tua sabedoria, né? Da maneira que você vai se comportar ou falar, porque as pessoas elas são incoerentes e são inconscientes também. As pessoas não têm consciência. E às vezes elas estão erradas, se comportam de uma maneira errada e a gente não aceita aquilo que elas querem fazer conosco e elas se acham ruim. E vocês estarão passando isso aí no setor de trabalho essa semana. Fala também sobre você virar as costas para alguém e não insistir mais nessa amizade. Eu vejo a finalização de um ciclo onde você literalmente recomeça. Vejo uma causa na justiça e essa causa trazendo uma grande mudança para a tua vida, não sentindo o bom da palavra. Touro vai receber algo que vem da justiça, que traz equilíbrio. Pensamentos confusos às vezes te dominam, às vezes pensamentos confusos te suga energeticamente, mas é o que diz que tudo passa e que tudo se resolve. Há luz no fim do túnel sempre. Fala também sobre alguns a tentarem se matar ou querem se matar. Queridos, olha só. Tem gente que diz assim, ah, se você se matar, você vai para o inferno. Eu não creio muito nisso. Eu não acredito muito nisso. Mas eu acredito muito que o espírito que ele consegue se suicidar, ele vai para um lugar, porque os problemas eles continuam. A morte não traz solução para o problema de ninguém. E às vezes a gente pensa, tem esses pensamentos aí, por a gente querer ter uma livre. E aí às vezes a gente causa uma dor maior e uma dor eterna. Porque eu acredito, a Bíblia diz que não há perdão para aqueles que se suicidam. Por espírito suicida não há perdão. Então se não há perdão, eu tenho certeza que para um lugar bom não vai. Entendi, há uma eternidade ali e um sofrimento eterno. E às vezes a gente quer amenizar. E outra coisa que eu vou te dizer nessa manhã, a vida vale a pena. Vale a pena a gente passar pelos altos e baixos. E não é, porque às vezes a gente pensa assim, ah, nossa, minha vida financeira nunca flui. O amoroso é pior ainda. Mas vamos, queridos, buscar sabedoria em Deus. Vamos aprender a esperar em Deus. Vamos fazer a nossa parte. Viver não é fácil não, mas a gente precisa aprender a viver. É ganhando, é perdendo, é caindo, é levantando. Mas na certeza de que Deus está conosco. E cada um de nós, a gente passa, queridos, por aquilo que a gente tem que passar. E Deus não é injusto. Porque às vezes a gente diz assim, eu não suporto mais. A gente suporta, porque Deus conhece os nossos corações. Salmista David dizia, tu me conhece. Muito antes de eu habitar no ventre da minha mãe. E se Deus me conhece bem, você acha que Deus me daria um fardo que eu não conseguiria carregar? Eu acho meio contraditório. Eu acredito que Deus, ele dá a luta, mas ele dá a força. Hoje a gente chora, mas amanhã a alegria, ela bate a nossa porta. Independente da situação financeira, da classe social, da cor de pele e da religião. Todos nós passamos por lutas, por dificuldades. É claro que tem espíritos que passam por uma luta maior do que a outra. Mas Deus, ele está conosco. Isso nos conforta nessa manhã. Então, eu te digo, não há saída. A solução não é acabar com a tua vida. Então, vamos pensar positivo. Tá bom? Tudo vai dar certo. Vamos obedecer o comando divino. Vamos obedecer a Deus. Vamos buscar nos aliar, ter uma conexão com Deus. Outra coisa, queridos. As coisas não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. Hoje eu vivo sobre as promessas divinas. Algo que Deus falou há 15 anos atrás comigo. Hoje se cumpre na minha vida. E eu queria, naquele momento, eu digo, mas meu Deus, como que vai ser isso? Entende? Deus me trouxe para novos caminhos. Deus abriu as portas. Deus ajudou pessoas. E Deus, ele trabalha. Então, se você existe, como diz aí muito hinos evangélicos, né? Que a promessa de Deus não tem prazo de validade, não. Se você está sobre a promessa divina, queridos, há esperança. E Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas a gente precisa muito saber esperar, porque há tempo para tudo na nossa vida. E os momentos difíceis, eles passam, e a gente finaliza ciclos a todo momento. E aqui diz que a dor, o sofrimento, a dificuldade, ela irá passar. E tudo passa. Eu venho de uma infância muito difícil, e minha mãe gerou cinco filhos. E a gente passou por muita, muita necessidade quando criança. E hoje eu olho pra minha vida, queridos, em comparação, a minha infância, eu sou uma mulher milionária. Entende? Porque hoje eu como o que eu quero. Eu não tô falando de hoje eu como o que eu quero. Hoje eu tenho um chinelo pra me calçar. Hoje eu tenho uma cama decente pra me dormir. Hoje eu consigo auxiliar as pessoas que menos têm. Isso me faz bem. Eu não tenho dinheiro no banco e nem bens materiais acumulados. Eu não tenho nada disso, mas eu tenho uma casa humilde pra me viver, pra me morar com a minha família. Então, Deus muito tem feito por mim de lá pra cá. Passei por necessidade? Passei. Não tô me lamentando por isso. Eu agradeço a Deus. Talvez se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu não teria me tornado a pessoa que eu sou. Forte. Então, vamos perseverar. Hoje você tá desempregado, mas eu tenho certeza que amanhã a porta do emprego, alguém vai te dar uma nova oportunidade. Muitos não, tu tem recebido, mas Deus, ele vem te amparando, porque Deus, ele não desampara ninguém. E Deus, ele vai usar pessoas, mas ele quer que a gente confie nele. E eu vou te falar uma coisa que eu vivenciei, que eu vivencio a todo momento. Querido, Deus não faz o que a gente pede, não. Deus, ele faz mais do que a gente pede. E que num momento de tribulação, a gente se deixa o desespero tomar conta. A gente quer fazer as coisas da nossa maneira, a gente mete a carruagem na frente dos bois, e a gente quer agir, mas é hora de ficar quieto, de esperar em Deus e de confiar, porque aquilo que a gente não consegue fazer, Deus entra e faz por nós. E aqui diz que dias melhores virão sobre a tua vida, e que não adianta você se questionar, ou você chorar, nada disso, queridos. Vamos se apegar com Deus. E o que eu tenho pra te dizer é o seguinte, que Deus, ele não faz o que a gente pede, não. Ele faz é mais do que a gente pede. A gente passa por tribulações, mas a gente vence. A vida, ela não é fácil pra ninguém. Eu não conheço ninguém que seja feliz em tudo, em todos os momentos, não. Todo mundo passa por tribulação. Eu tenho clientes milionários, pessoas que de dinheiro, graças a Deus, não é problema, mas que não tem paz, um minuto de paz dentro da sua casa. Eu conheço pessoas que pra dormir, precisa tomar remédio, porque não consegue desligar de tanto problema. E quantas das vezes a gente acha que se a gente tivesse muito dinheiro, a gente não teria problema? Dinheiro é bom, mas dinheiro não é tudo não. E quantas das vezes o dinheiro não compra a saúde? E aí, às vezes, a gente pensa, olha pra nossa situação, e aí a gente começa a se lastimar, a gente começa a reclamar. E a Bíblia diz que Deus odeia os murmuradores. Então, os murmuradores lá, e de A a Z, de Gênesis Apocalipse, fala isso, que Deus odeia quem murmura, quem reclama. Queridos, Deus, ele se agrada de um coração que é grato. Entende? Quantas das vezes falta gratidão no nosso coração, a gente foca muito naquilo que a gente não tem, e esquece da bondade divina. Quantas das vezes a gente esquece de agradecer, e às vezes não é muito não, mas a gente precisa agradecer o pouco, pra que Deus nos coloque sobre o muito. A Bíblia diz assim, se fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então, vamos ser fiel no pouco. Tem o pão, hoje só o pão com café, vamos agradecer. Agradeço, meu Deus. Tá muito bom, muito obrigada. Tem só o arroz, o feijão, o ovo. Adoro arroz, feijão e ovo. Agradeça. Tenha certeza que tem muita gente que nem o pão e o ovo tem. Tem, esses dias eu tava assistindo um vídeo da África, uma família se alimentando das vísceras do bucho do boi, e assim numa condição, sem nenhum tipo de higiene, porque lá eles não tem, né, eu não sei como é que acontece, queridos, e eles comendo aquilo ali cru e achando bom, sabe por quê? Porque tem fome. Mas às vezes a gente tem ali tudo certinho, né, e a gente ainda acha que a gente tem motivos pra reclamar. E sabe onde foi que ficaram os murmuradores, que a Bíblia relata? Lá no deserto. Morreu todo mundo. A Bíblia diz que aqueles que murmuraram, aqueles que caminhavam em rumo à direção da terra prometida, que... Esqueci o nome agora, faltou. Que Moisés conduzia, os murmuradores ficaram, morreram tudo no deserto. Não entraram, não viveram o bom que Deus tinha prometido, porque não focaram. Ficaram o tempo todo reclamando e criando empecilia e tentando atrapalhar, mas morreu todo mundo. E quantas das vezes a gente morre por a gente não ter sabedoria. E hoje é dia de agradecer. Agradeça, pois pode ter certeza que Deus não vai fazer o que você necessita, Deus vai fazer mais. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima.